Charon Caveira, tudo bem? Tô passando aqui pra mostrar o presente especial que eu ganhei da Amaca Paris Você que ainda não conhece, vou mostrar aqui os 10 perfumes que eu ganhei da Amaca Já provei, indicada, é um cheiro melhor do que o outro E também ganhei uma máscara preta pra tirar cravos e trabalhar aí com a parte estética E recebi aí uma promoção do nosso patrocinador Fernando Pac Você que é inscrito nesse canal vai ter uma promoção de 50% de desconto Em cada perfume que você queira comprar É um desconto especial apenas pra inscrito aqui do canal Kramar Caveira Eu vou deixar o link de cadastro aqui na descrição do vídeo E também o contato do Fernando Pac pra você que quiser falar pessoalmente com ele E ele tirar todas as suas dúvidas de como você pode ter 10 perfumes da Amaca Pagando 50% de desconto Pra você ter uma ideia, custa R$36,00 e você inscrito do canal vai pagar apenas R$18,00 É muito barato, não tem mais desculpa pra você chegar mal cheiroso aí na escola No seu treino Perfume especial, você vai chegar cheiroso com a sua namorada Vai sair com seus amigos Vai tirar aquela catinha de kimono que você vai lá no seu jiu-jitsu No seu muay thai Não tem nada a perder Vem conhecer a Amaca Caveira Vem conhecer e se inscreverà Obrigado.